E aí, bom, tirando a dúvida aqui do inscrito Dino Artes, como faço para o personagem fazer um especial somente quando a barra estiver cheia? Vamos lá, no caso você vai precisar de uma, se o seu programa estiver em português, você vai precisar de uma BE, e aqui se for uma BE, no caso é uma GS, e se for em inglês é a GS, então você bota zero, eu estava equivocado, eu descobri, acabei, antes de fazer esse vídeo aqui, eu acabei percebendo que eu estava equivocado aqui no ponto, que esse aqui eu não entendi muito bem, certo? Essa questão aqui eu li para falar por que isso, não sei, inferior ou superior, enfim, o que deu certo, eu não lembro também se foi através de tutorial, ou se foi com jogos, algum jogo exemplo e tal, eu sei que está assim, no meu caso, o personagem, o jogo, eles só vão ter uma barra de especial, certo? Aqui, faz ter 120, e aí você deixa aqui a barra de especial, deixa zero, se superior, e aqui que está, até ontem eu deixava esse mais um aqui, porque eu não, eu nem lembro porque que eu deixava aqui mais um, mas o que acontece, quando eu fazia o especial, ele não, para poder deduzir a barra, para poder tirar a barra, eu tinha que usar uma TV aqui, no caso, modo barra, que aqui no caso seria isso aqui, seria uma GC, né, em inglês, e aqui é um TV, mas o que acontece, agora eu descobri que, porque tinha mais um, mas aí no caso, se eu botar aqui menos um, aí já resolve esse problema, quando você fizer o especial, ele tira a barra, né, tira uma barra de especial, então aqui, se você não tiver a barra de especial, no meu caso aqui, eu botei para quando errar, ele vá para a animação de parado, né, só que se você botar aqui no iniciozinho, aí ele vai, quando errar, ele vai passar toda a animação de parado, e aí eu achei que era muito, então eu botei no último, no último frame, certo, só que o que aconteceu, era um outro defeito, é que ele ficava, o personagem ficava invencível, por, no caso aqui, como é 5 segundos, ou, sei lá o que foi isso aqui, ele passava esse tempo aqui, ficava invencível, então, o que é o que eu fiz, eu diminuí, deixei um frame só, botei aqui o mesmo, os frames de defesa, que é o mesmo aqui do inicio do personagem, e aí, quando ele é, quando não é atingido a condição, que é no caso, ter uma barra, ele vem aqui, para a animação, para o finalzinho da animação, ok, então, isso aqui vai ser uma coisa que eu vou precisar corrigir no jogo, na verdade é menos um, e essa coisa aqui não vai precisar mais essa TV, eu vou ter que revisar todos os personagens, e no caso, né, com um bônus, você não perguntou isso, sim, no caso, isso com uma barra, com mais de uma barra, eu, pelo que eu vi aqui, já é um pouco mais complicado, é e não é, mas aí, se você quiser com duas barras, você bota aqui um, certo, e se você quiser com o especial que gaste as duas barras, eu acredito que você botando menos dois aqui, vai, vai funcionar, no meu caso, como é só uma barra, então, fica assim, é, outra coisa, é, aqui, se você fizer um especial, só o especial, se não for atingido a, a condição, como eu disse, ele vai lá para a animação parada, mas se você quiser fazer um combo, por exemplo, um soco e o especial, como aqui, você vai cancelar o soco com o especial, no caso, você vai botar a mesma, BE ou GS, só que, quando eu errar, ao invés de ir lá para, lá para a animação de parado, eu botei aqui, ó, uma C, cancela a condição de cancelamento, certo, e aí, se você, se eu errar, se você não tiver a barra, ele vai pular só, esse cancelamento, é só essa condição de cancelamento aqui, esse cancelamento aqui é só para o especial e o golpe X, no meu, no caso do meu jogo, né, e aí, ele erra, ele, se não tiver uma barra, ele passa para aqui mesmo, para a mesma animação, por que isso? Porque quando eu fui, quando eu fiz, isso aqui foi, foi tentativa e erro, né, e o que eu percebi é que, quando eu tentava cancelar, daí, ele trazia o soco, cancelava e vinha para cá, então, acabava que eu virava um tipo de skill, né, um tipo de, de driver, ou sei lá, e daí que você dava um soco, cancelava com uma, ele cancelava de qualquer forma, cancelava de qualquer forma, e daí ficava com, cancelava em uma skill de um, um segundo, e daí dava para você fazer até soco, 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 falha, soco e falha, ou seja, ao invés de ser uma desvantagem, você ser penalizado por não ter barra, acabava que, ele dava uma vantagem, né, você não ter barra, então, eu tive que fazer isso em cada soco aqui, também tem que ter, ele tem que testar aqui a condição, só que, ao invés de mandar lá para parado, ele manda para a sua determinada, no caso aqui, isso aqui é um soco, e aí, se você não tiver barra, ele pula só, essa, esse C aqui, que possibilita, o cancelamento no soco, do soco com especial, e assim por diante, ok? E agora, com relação ao bônus, que eu ia falar, né, que é o, o, tipo, o dobrado, que eu chamava de fatal dobrado, né, na época do Corp 96, e do próprio jogo, Lost Blade, Lost Blade, e quando você fica com o Life, é, com menos Life, pouco Life, uma quantidade lá de Life, Life fica piscando, daí você dá o dobrado, né, você faz o fatal, você precisa ter uma barra, que tá aqui, uma barra especial, esse aqui, ele vai medir essa condição, se você tem uma barra, vai ser usar a BE, igual ao, o, 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 especial comum, né, que é o DM, e o SDM, no caso aqui, além dessa condição de barra, ele tem que checar se você também tem o Life, no caso aqui, você vai usar uma BV, que vai ser uma GL, no inglês, né, na versão em inglês, e aí, no caso, o que eu botei aqui, o meu personagem, ele tem 240 de Life, e quando ele tiver, se for inferior a 60, no caso, se eu fizer o fatal, o especial, solto, né, sem combo, ele, a mesma coisa, ele vai passar lá, se esse não tiver a barra, ele vai passar lá, pra o, daqui, né, a noção de parado, e, também, se eu quiser cancelar aqui, ah, rapaz, na verdade, eu acho que eu acabei de perceber um outro erro aqui no meu jogo, e, não tá previsto aqui, com relação ao, esse fatal dobrado, não, 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 tá certo, tá certo, porque, o que acontece, eu não preciso botar nas, nas esquivas, do, do soco, por exemplo, do soco e, e esse fatal aqui, esse dobrado, de qualquer forma, ele não precisa, deixa eu testar aqui, vamos, vamos ver na hora, a gente, Atenção! 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 Você percebeu aí que como uma barra não saiu especial? E aí ele cancelou. Esse aqui é um defeito que eu vou ter que corrigir. Bom, acabou que serviu para eu descobrir um outro defeito aqui do jogo. Eu acredito que eu vou ter que pôr Esse BV aqui Em cada Cada soco aqui Pra poder evitar que ele solte Que vire um cancelamento Como vocês viram lá naquela hora Ele acabou cancelando né O soco cancelou na falha E aí não pode Ele tem que cancelar Teria que cancelar igual Então acho que basta eu botar aqui O risinho Né Deixa eu ver aqui Bom, acabou que vai ser a mesma coisa Aqui desse Pronto Esse aqui vai No caso Esse aqui é o soco forte Certo Se não tiver barra Ele vai passar pra cá Ele vai pular A condição de cancelamento Vai passar pra cá E no caso do dobrado E no caso do dobrado Além dessa condição aqui Ele tem que passar por essa questão Do life Tem que estar inferior A 60 E aí Ele pula Essa C Que possibilita o cancelamento Então Com isso E agora Ele não vai cancelar Se eu não tiver barra Vamos testar Pronto Resolvido Beleza? Bom, é isso Valeu Tchau 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 Tchau